Vamos agora até Santo Antão, mais concretamente no vale da Ribeira da Torre, onde mora um idoso que muito provavelmente é a pessoa mais velha de Cabo Verde. Pedro Rodrigues, ou Nhipipi, tem 112 anos e ainda está lúcido. Quem nos conta esta história é bem-vindo, Neves. Você é bonzinho? Obrigado, eu vou pegar o homem. A rede móvel não está lá grande coisa dentro de casa. É preciso encontrar um lugar melhor para que a comunicação seja clara. Agora sim, a conversa com a amiga já pode fluir. Olá, eu vou pegar o dinheiro. Está bem, eu vou pegar o dinheiro. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Este idoso nasceu no já longínquo ano de 1910. Deixemos que seja ele mesmo a se apresentar. Não me perdem, então, no Rodrigo. E quando é que você nasceu? Deixo. Pedro Antônio Rodrigues é conhecido por Pipi. Nasceu na localidade de Pinhão, uma zona alta do Conselho da Arbeira Grande de Santo Antão. Ali sempre viveu da agricultura, por isso há uma ferramenta que o acompanhou ao longo da vida. Uma vida inteira dedicada aos trabalhos da enxada, uma vida plena e pura. A minha vida tenha sido e tenha sido a minha vida, pura e verdadeira. Às vezes, vai lá, vai lá, vai lá, corre bem. E aí vem, corre bem. Quais corre bem? Eu corre bem. A saúde corre bem. E quando? É que pouco saúde. Corre pouco. Até aos 107 anos, Nhiopipi foi dono e senhor do seu destino. Em 2018, deixou a sua casa para morar com um dos seus sete filhos, em Varzinha, no Val da Arbeira da Torre. E sempre estava dizendo, papá, agora você chegar perto de um filho. E o filho que eu podia roxergar, era mim. Entendeu? Mas ele sempre dizia, mim, mim, de morar na casa de filho. O filho quiser bem morar na minha casa, nem bem. Pronto, aí a coisa foi andando, foi andando, foi andando, até que minha mãe bem faltava. A saída foi aceitar mudar-se para a casa deste filho, que já tem 76 anos e nem é o primeiro filho de Pipi. Longe disso. Se ele estivesse vivo, que é o primeiro filho de solteiro, solteiro, havia estado em 77 anos, 97 anos. E que ele vive? Agora, que ele vive, que é filho de casa agora, ele tem 86 anos feito. Nem está aí? Não. Está aí. Está aí na Portugal. Mas já mais velho que é pai. Mais velho que é pai. O senhor Pipi vai contando com o amparo do filho Gregório e da esposa desta. O casal cuida do seu idoso com todo o carinho. Afinal, é um privilégio. Eu não pedi a Deus que Deus cuida o esforço e coragem para não levar ele até o último dia. Tem bem eles que Deus dê, não estão pedindo a esforço e de vontade, porque é por mais de um guentelo. O senhor Pedro Rodrigues viveu quase sempre em Santo Antão, tirando uma temporada de cerca de três décadas em que morou na Ilha do Salto. O sal é bom. O sal é uma terra muito boa. Antes de deixarmos a casa, o senhor Pipi quis mostrar-nos que ainda aguenta um bom jogo de orilho. Então vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Pedro António Rodrigues, em Ipipi, é um caso raro de longevidade e lucidez. 112 anos, feitos no passado dia 27 de novembro. Esta segunda-feira vai ter bolo porque, habitualmente, celebra o seu aniversário, a 12 de dezembro. Minha Pipi pode encher o peito e dizer com toda a força que triunfou na vida. Ganhar. Ganhar. En andando. Música Obrigado.